Vamos pra BH porque o assunto não é menos complicado, menos espinhoso não, viu? Em uma outra investigação, a Polícia Federal pediu a quebra dos sigilos fiscal e bancário do deputado André Janones. A apuração se baseia em um áudio no qual o político do Avante pede o repasse de parte dos salários dos assessores, o que configura a prática de rachadinha. Ele nega e diz estar confiante na absolvição. Fala, nossa, Bruno Marum, que diferente. Bom dia. Tirou a barba. Tirou a barba. É, tá certo. O caralho chegando, né? Carinha de neném agora. Bom dia, Marum. Conta tudo pra gente. Pois é, o deputado federal André Janones, do Avante aqui de Minas, afirma que causa estranheza a Polícia Federal solicitar nessa quebra dos sigilos bancário e fiscal dele ao STF. Segundo o deputado, ele já colocou as próprias contas à disposição da Justiça e até hoje não foi ouvido. As suspeitas contra o parlamentar foram divulgadas pela imprensa, a gente lembra, no fim de novembro do ano passado, em áudio o político falou com assessores, né, sobre uma vaquinha, entre aspas, para ajudar em gastos de campanha, o que indicaria um suposto esquema de rachadinha. Vamos lembrar esse áudio. O que é a minha sugestão? E aí nós vamos decidir o valor entre nós, tá? Inclusive eu, isso é todos. E isso é legal, às vezes você confunde isso com aquilo que eu vim ver antes de devolver o salário. Ah, devolver o salário é você ficar lá na sua casa dormindo e me dar seu cartão. Todo mês eu vou lá em saco e deixo só um salário lá pra você. Isso é devolver o salário. 2020 tá aí. Eu pensei que a gente fazia uma vaquinha entre nós, aí nós vamos decidir se vai ser 50, 100, 200, se cada um dá proporcional ao salário, isso a gente decidiu entre nós. E a gente começar uma vaquinha já no primeiro mês do salário, pra gente poder disputar as eleições de 2020 como básico, pelo menos. Pois é, após a divulgação desse áudio aí... É vaquinha, tá? É vaquinha. Não confunda. Não é rachadinha. É vaquinha. Diferente. São coisas diferentes. Agora, ninguém podia falar, não, eu não quero participar dessa vaquinha, Janones. Ou seja, é a mesma coisa, né, Maru? Sem dúvida, né? Como é que fala, não? E aí, após a divulgação desse áudio, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, autorizou a Procuradoria-Geral da República a abrir o inquérito pra investigar o caso e deu 60 dias pra realização das diligências, né? Essa solicitação de quebra de sigilo foi pedida ontem pela PF e a suspeita, né, da Polícia Federal é que parte dos valores recolhidos pelo Janones nessa suposta rachadinha tenha custeado a campanha eleitoral de Leandra Guedes Ferreira, ex-esposa do deputado, para a Prefeitura de Ituiutaba, lá no Triângulo Mineiro, em 2020, e ela acabou sendo eleita. Por aqui, pessoal, já estão chamando esse esquema e apelidando de rachadone. Gostei! É boa, rachadones é boa. É, isso aí foi Elon Musk que inventou, hein? É, pra quem não lembra da história, nessa gravação... É um marketing perfeito, já pegou. Já pegou, rachadones. Rachadones. Pra quem não lembra, é isso, né? Ele teve perdas pessoais porque ele investiu muito na campanha em que ele não foi eleito, ele perdeu dinheiro, né? Ele investiu na própria carreira e não deu certo, ele não foi eleito. E aí, pela lógica janoniana, já que agora ele havia sido eleito, quer dizer, ele seria eleito, a gente vai recuperar essa grana, né? Eu mereço, eu mereço. Foi dinheiro que eu perdi. Perdi um apartamento, perdi um carro, perdi não sei o que lá. E vocês vão me ajudar. Porque vocês estão comigo nessa caminhada, etc, 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 vocês também perderam dinheiro. Então, a lógica toda era, a gente vai ser ressarcido pelo Estado, pelo dinheiro que colocamos em nossas carreiras, numa época em que isso não deu certo. Agora que deu, a gente tem o Estado à nossa disposição pra que a gente não entube mais esse prejuízo. Basicamente é isso, né? O nome disso é, aliás, o nome disso não é rachadinho, o nome disso é peculato. É um crime de corrupção.